E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês The Secret of the Monkey Island, eu vou acelerar os créditos até porque essa introdução aqui demora cerca de quase 2 minutos para poder passar, então já que passou os créditos vamos avançando e daqui a pouco eu explicarei tudo que precisa, vamos só avançando por enquanto. Oi, meu nome é Guy Burstripwood e eu quero ser um pirata. E aí? E você? Não chega assim de mansinho. Hã? Eu estou deste lado. Ah, muito bem, Tri... Tripwood. Guy Burstripwood. Sim, então quer ser um pirata, hein? Dá mais para um piloto de jangada. Mas se estiver falando sério, você deve procurar os líderes piratas. Queria encontrá-los no Scumbar. Puxa, valeu. Estou indo nessa. Tchau, hein? Meu destino me espera. Boa sorte. Ah, onde tinha dito que estão esses tais líderes? No Scumbar. Isso, obrigado. Parte 1. Os Três Testes Bom, e agora sim, começamos de fato o jogo. E, primeiramente, eu vou fazer uma introduçãozinha. Quero explicar algumas coisas antes de a gente partir para o jogo em si. Primeiramente, eu estou jogando uma versão modificada. Essa versão aqui deu muito trabalho para eu conseguir fazer. Que, na verdade, o que eu fiz foi pegar a versão Remastered, pegar as músicas e colocar aqui. Tanto que vocês vão ver. Vão no YouTube depois e pesquisem por qualquer vídeo de The Secret of the Monkey Island. Quando chega na parte do bar que eu vou entrar daqui a pouco, vocês vão ver que é diferente. A música é diferente. A música que está aqui é a música do Remastered. E eu estou jogando a versão de MS-2. Mas, essa versão, eu coloquei ela exatamente porque eu achei que seria melhor colocar. Eu estava tentando, na verdade, passar as vozes dessa versão Remastered para cá. Tem como. Só que, se eu fizesse isso, o jogo não ficaria traduzido. Então, eu consegui colocar só as músicas e alguns poucos sons. Já está bom. Então, eu vou ficar lendo tudo, fazendo as vozes, como eu sempre faço. Se vocês quiserem, eu posso trazer a versão Remastered. Mas, como é a mesma coisa praticamente. Só tem uma qualidade melhor. Porque ficou em HD. E é tudo redesenhado. Eu posso trazer lá para o meu canal. Mas, aí depende de vocês. Fora que, o motivo principal para eu não ter trago para cá A versão Remastered é que a tradução está bem bugada. Ela funciona até. Dá para zerar o jogo e tudo. Só que ela tem uns errinhos aqui e ali. Eles usaram a versão francesa, o idioma francês, para conseguir colocar alguns caracteres. Porque estava um pouquinho complicado para eles poderem fazer a tradução, colocar certos caracteres. Então, a versão francesa, o idioma francês foi utilizado. E lá não tem acentuação no A, no Tio. Então, por exemplo, eu venho até aqui e tem, por exemplo, escrito Maçã. Aqui embaixo, o A estaria sem o Tio lá. Então, por exemplo, Opções. Seria Op Coins. E assim, sucessivamente. Bom, vamos vir aqui. Eleja a governadora Marley. Quando só há um candidato, só há uma escolha. Fora que também, jogando, testando para ver como é que seria o jogo. Percebi um erro no texto que, quando chegar aqui, eu vou mostrar. Mas aqui não tem esse erro. Essa música, com esse efeito sonoro de pessoal falando no bar, é lá da versão remaster. Eu consegui colocar aqui. Deu um trabalhinho, mas eu acho que fica bem melhor com as músicas remasterizadas. Pelo menos isso. Bom, vamos falar com esse pirata aqui. Salve, estranho. Novo na cidade? Meu nome é Guy Burstripwood. Eu sou novo na cidade. E você é um pirata? Eu posso entrar para a sua tripulação? Quem é o responsável por aqui? Estava boa a conversa. Hum, vamos lá. Meu nome é Guy Burstripwood. Eu sou novo na cidade. Guy Burstripwood. Esse é o nome mais idiota que eu já ouvi. Ora. E qual é o seu nome? O meu nome é Guy Burstripwood. E então, o que o traz a ele é valetuno, afinal? Hum, eu quero ser um pirata. Ah, é mesmo. Você devia procurar os piratas com aparência de importantes na sala ao lado. Todos sabem que eles são... Que são eles que mandam por aqui. Eles irão lhe dizer aonde deve ir e o que devem fazer. Hum, onde eu posso encontrar a governadora? A governadora Marley. A mansão dela fica do outro lado da mansão. Outro lado da cidade, na mansão. Porém, os piratas não são mais bem-vindos por lá ultimamente. Ué, por que não? Bem, na última vez em que ela recebeu um pirata, ela se apaixonou por ele. E isso acabou complicando as coisas para todo mundo. Hum, como assim? Bem, uma série de eventos se desencadeou desse fato. Mas eu acho que é tudo fofoca. O Steven ali, na outra mesa, pode lhe contar a respeito. Ele é um dos que leva essa história a sério. Sério até demais. Oh, parece que o meu grog está ficando choco. Pode me dar licença? Foi um prazer conversar com você. Divirta-se na ilha, vale tudo. Tudo bem, então. Não me atrevo a ficar entre um pirata e seu grog. Ah, tá. Minha tradução está horrível. Não quero incomodá-los. Não acho prudente acordar um pirata. Aqui tem mais um pirata. Vamos ver esse daqui. Eles parecem ocupados. E esse? Por que você está me olhando, cara? Gostaria de me apresentar. Meu nome é Guy Burst. Frapwood. Quem é esse pirata chato que vive no pé da governadora? Com licença, sabe se tem jogo de dados por aqui? Gostaria de me apresentar. Meu nome é Guy Burst. Tá. E daí? Tá. Quem é esse pirata chato que vive no pé da governadora? Ah, Lechuk? Uma vez ele foi à mansão jantar com a governadora e nunca mais quis sair. Ela declarou sua paixão e... Ele declarou sua paixão e ela declarou que ele podia cair morto. Foi o que ele fez. E aí as coisas ficaram feias. Hum, como ele morreu? Como as coisas ficaram feias? Que é de tão apavorante nesta o Lechuk? Hum, como as coisas ficaram feias? Lechuk é um intérpreto pirata. Para impressionar a governadora, ele partiu em busca do segredo da Ia dos Macacos. Por aí uma misteriosa tempestade afundou seu navio. Ninguém sobreviveu. Todos achamos que esse era o fim do temido pirata Lechuk. Mas estávamos errados. Hum, e depois o que aconteceu e qual é o segredo da Ia dos Macacos? Hum, e depois o que aconteceu? Ele ainda navega pelas águas daqui até a Ia dos Macacos. Seu navio fantasma é o terror desses mares. E é por isso que não saímos aqui para apelhar. Qual é a senhora sabe se tem dardos por aqui? Dardos? Não temos mais isso. Houve um terrível acidente. Beber e jogar dardos não combinam. Hum, o que é que servem... O que é que servem os drinks? Onde é? Ah, tá. Drinks? Você pode guardar até o que o cozinheiro veja. Mas isso pode levar o dia inteiro. Melhor pegar uma caneca e ir direto para a cozinha. É o que todos nós fazemos. Olha, toda essa história de Lechuk me deixa muito abalado. Portanto, se me dá licença... Tudo bem. Ele não parece nada bem. Uhul! Uhul! Um... Uhul! Para você também? Uhul! Uhul! Um belo chapéu. Uhul! Pergunte-me sobre Loon. O que pode me dizer sobre Loon? Está falando da mais recente obra-prima de Brian Moriarty, lançada pela Lucas Filmes. Ora, é uma extraordinária aventura com uma interface mágica. Merchandising! Gráficos surpreendentes, paisagens deslumbrantes, trilha sonora sofisticada e inesquecível. E isso sem falar nos complexos, efeitos especiais e animações, e do elegante controle dos personagens e dos feitiços através do mouse. Não fique aí parado. Vá agora mesmo comprar loo. Beixe, me... mas que mercandise descarada? Sinto, mas esse assunto sempre me deixa entusiasmado. Tá, foi um prazer conversar com você. Errou! Hum, é um cachorro. Grrrr. Hum... Arf. Arf. Arf, arf. Arf, arf. Arf, arf. Arf, arf. Arf, arf. Ile vale tudo. Arf. Lechek. Grrrr. Hum... Arf. Arf. Arf, arf. Lechek. Arf, arf. Arf, arf. Arf. Arf, arf. Arf. Governador de Mali. Uh... Uh... Bebia... No, perra. Tá bom, né? Ele fala mais Que legal Tem aqui esses carninhos Tem até cortina Tem uma cortina Não vejo nada de especial nisso aí Também não Vamos falar com os piratas com aparência distinta O que você quer, garoto? Eu quero ser um pirata E daí? O que temos com isso? Ei, não esqueça Precisamos de novos membros graças a esse tal Tilechuk E daí? E daí que sem piratas não há saques E sem saques não há croque E o nosso grogue já está acabando Você tem alguma habilidade especial? Posso prender minha aspiração por dez minutos Bem, então tá Porém não basta pedir para se tornar um pirata Você ainda deverá enfrentar Os três testes Mas que testes são esses? Três testes pelos quais os piratas devem passar Deve tornar-se mestre da escrima E da arte do roubo E da caça Como assim caça? Da caça ao tesouro, seu verme do mar Ok, então Você deve mostrar que domina as seguintes habilidades Escrima Ladronagem E... Caçagem de tesouros Retorne aqui com provas de seus feitos E aí você deverá beber croque conosco Rod Tá, então Contem-me mais sobre os testes da espada Primeiro arranje uma espada Você deverá localizar e derrotar o mestre esparachim Alguém da cidade deve saber o paradeiro dela E não se esqueça de procurar alguém para treiná-lo Só o burro enfrentaria mestre esparachim sem treinamento algum Tá Contem-me mais sobre o teste do roubo Queremos que você adquira um singelo item para nós O ídolo de muitas mãos O ídolo de roubo... não, pera Na mansão da... Na mansão da governadora A governadora mantém o ídolo dentro de uma cabine trancada no casarão que fica fora da cidade Claro Antes você terá que passar pelos quartas Só que o mais difícil será passar pelos cães São de raça bem ardilosa Talvez fosse melhor você dopá-los ou algo assim Hum... Tá bom, então Contem-me mais sobre os testes de... Sobre o teste de caça ao tesouro A lenda diz que há um tesouro enterrado nesta ilha Tudo que você deve fazer achar o lendário tesouro perdido da ilha vale tudo e trazê-lo até aqui Não irei precisar de um mapa para isso? Claro, como esperar achando um tesouro perdido sem um mapa? E não se esqueça O X marca o lugar Ha 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 Hum... Tá, mas... Do que é feito esse tal grog, afinal? O grog é uma mistura secreta que contém um ou mais seguintes itens Terusene Álcool isopropílico Adocentes artificiais Ácido sulfúrico Hum... Acetona Corante vermelho número 2 Escória Óleo lubrificante Ácido de bateria E ou linguiça Como você já deve ter percebido, é uma das substâncias mais corrosivas e voláteis que existe Detona completamente essas canecas, o cozinheiro gasta uma fortuna para substituí-las Ha 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 Tá bom, é hora de eu seguir o meu caminho Deixe-nos voltar para o nosso grog E retone mais tarde para nos contar o seu progresso Tudo bem Aconchegante Bom Vamos ficar aqui na nossa lareira Esperando um pouquinho Tem até uma caveira aqui Ó legal isso Tem aqui a porta E se você por acaso tentar entrar Ei Eu fui pular o testemunho Não pode entrar aqui Não pode entrar Tá bom Você pode ficar esperando Andando por aqui Até que o cozinheiro saia Quando o cozinheiro saia da tela Vamos entrar Hum Deve estar cheio daquele treco nojento que os piratas bebem Tudo bem então Bom, já vamos pegar isso daqui Algum tipo de carne ou substância carnosa Então Vamos pegar essa carne Vamos também pegar essa panela que está aqui Vamos aqui abrir esta porta Está fervendo de quente Hum Interessante Olha o peixe Deve ser um arenque Se você tentar pegar Ele nem Vai Conseguir Esse pássaro pode arrancar minha mão fora Tá Vamos mais uma vez Mais uma vez Até ele ficar bem mais distante Isso Agora dá para pegar Ih Fiz ele olhar ao invés de pegar Venha e pegue Pronto Aí quando ele viaja não tem mais nada aqui Você pode ainda continuar fazendo isso Essa tabu está presa Tá, ele já saiu então não precisa mais disso Tem aqui Até o cozido Dá para jogar as coisas aqui se quiser Tem uma mesa Não vejo nada especial nisso aí Tudo bem Olha o cozinheiro aqui Se você tentar entrar Ei Não pode entrar na cozinha E aí ele fecha a porta Por isso que não podia Entrar na cozinha Quando o cozinheiro estava aqui Bom, vamos sair pela porta Enquanto isso Nas profundezas da ilha dos macacos O navio do fantasma Lechaki Jaza ancorado em um rio de lava Capitão Lechaki Senhor Eu Ah Nada melhor do que o calor dos infernos Para refrescar a mente Sim senhor Nada mesmo Ahm Senhor Eu São dias assim que o deixam a gente feliz Por estar morto Ah É o senhor Ahm Muito feliz Você está feliz também, não é? E como? Puxa Que sorte é minha Você ter me sequestrado O meu navio Matar a minha E toda a minha tripulação Ah Sim senhor Beleza É bom mesmo Mas por que veio me perturbar? Ah É verdade Olha só Nós estamos com um probleminha Lá na ilha vale tudo Problema? Mas que raios de problema é esse? Aqueles piratas de água doce Têm medo até de tomar banho de mar Bem Parece que há um novo pirata na cidade Digo Um aprendiz de pirata Jovem Inexperiente Nada para se preocupar Nem sei por que eu vim te incomodar Deixa que eu dou um jeito nele Espere Eu cuido disso Não vou arriscar que o amador ponha meus planos a perder Sim senhor Tudo bem então Bom Vamos vim pra cá E olha onde chegamos Uh Olá Com licença Você tem um primo chamado Sven? Hum Não Não tenho não Esqueça Boa noite Com licença Tenho Ah É só você outra vez Eu só queria um mapa Shhh Vale baixo Está bem? Aquele xerificareca pode estar por perto Ok então Vamos falar de negócios Gostaria de comprar o mapa do lendário tesouro perdido da ilha Vale tudo Apenas um mapa em existência Raro Muito raro Somente sem peças de ouro Ah Não obrigado Eu ando meio sem grana Então cai fora garoto Não atrapalhe os negócios Uh Tá bom Quer pousada? Olha o ratinho Ei Não eixo com meu rato Opa Desculpa meu cidadão E aí Belo rato Você gosta de ratos? Ah Sim Eu adoro ratos São criaturas muito inteligentes Mais inteligentes do que ele Segundo uma antiga lenda da região Um navio tripulado somente por ratos conseguiu chegar à famosa ilha dos macacos Não Não era bem assim Na verdade era um grupo de macacos Isso é incrível E é a pura verdade Quando retornaram Eles venderam o navio por uma boa grana Foi a única vez em que alguém levou a melhor sobre Stan Eu podia jurar que eram ratos Será que vocês conhecem aquele cara misterioso ali da esquina? Ali da esquina em frente? Quer comprar um mapa, hein? Nossos mapas são top de linha Ao contrário daquelas porcarias que o palhaço ali da esquina vende É brincadeira Na real, estas são cópias da ata da última reunião de pais e mestres da ilha vale tudo Ninguém quer isso nem de graça Vai levar uma pra você? Não Mas eu levo uma se me der duas peças de ouro Ok, é justo Ei, por acaso vocês são piratas? Não Somos uma caravana de circo Mambembe Mas o rato assustou o nosso elefante? Calado É claro que somos piratas Roupas assim não se compram em qualquer boutique O que você quer? Hum O que tem nesse barril? Rum Geleia Geleia Rum Rum com geleia É uma antiga iguaria pirata Todo mundo sabe disso Eu estou muito interessado nesse negócio de pirataria O que você quer? Hum Por que não estão aí de bobeira Ao invés de estarem num navio Essa daqui que é a fala que na versão Remaster tá com um bug Porque Eles usaram Chegou nessa parte aqui Como eles passaram toda a tradução desse jogo Pra lá Acabou que Quando chega nessa aqui Fica com Aquela barra invertida Um código Barra invertida Que é um código que eles usaram Pra poder pular a linha Que eles usam no texto E acabou que Lá também ficou isso Por que não estão aí de bobeira Ao invés de estarem num navio Roubando Pilhando Ou saqueando Ou então algo assim Bem A pirataria não vem dando muito certo pra nós Ainda surgindo uns piratas sobrenaturalmente talentosos na área Provenientes da ilha dos macacos Por isso Por isso buscamos Meios alternativos de sustento próprio Estamos tentando montar um circo Estava indo tudo bem Até que o rato assustou o elefante Bah Agora fiquei deprimido Vai embora Tá bom Mandei não amolar esse rato Não vou avisar de novo Mexe o rato em paz Tá bom Opa Ei cara Pra que Faz ele parar E se eu Ah olha só o que você fez Hum Tá Não dá pra falar mais nada É Uma pena Poderia dar pra falar mais alguma coisa aqui Bom Eu vou aproveitar Era pra vir mais pra cá Eu vou aproveitar que eu peguei Isso aqui Vamos só atravessar pra esse lado Deixa eu olhar o que que tem aqui Nunca vi tantos erros de ortografia juntos Rapaz Tá Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar E vamos voltar lá pra Pra Aquela parte que vimos aqui Anteriormente que vimos Aqui tem um bug de áudio É do jogo mesmo Que é esse daqui Realmente é um bug Hum Já teve a sensação de ser um personagem fictício? E aí? Você quase me mata de susto Achei que era um... Deixa pra lá Como diz o que se chama mesmo? Ah, eu sou o Guy Burr Eu sou o Guy Burr Stripwood Eu vim até a ilha Vale Tudo Para me tornar um pirata Bem Escolheu o lugar certo para isso Pena que escolheu a hora errada Isso sem falar o nome errado Você tem o nome mais idiota Que eu já ouvi na vida Mas o que tem errado com o Guy Burr Stripwood? Nada Para um vendedor de sapatos Mas se quiser ser um pirata Vai... Aí vem o conselho Troque de nome Quem sabe algo como Barba Suja Ou Dedos de Gancho Hum... É... Eu estou deste lado Hã? Oh E... Quem é você? Eu sou o Vigia da ilha Vale Tudo Eu observo você na procura de navios E... Se aproximando E relato tudo Para a governadora Eu não tenho visitantes inesperados Mas ainda Ou ainda mais hoje em dia? Hum... Como você conseguiu o trabalho de Vigia? Você é mais cego do que um morcego? Olha lá quem fala Fui escolhido a dedo pelo xerife Pouca telha Tá, mas Por que ela se preocupa com visitantes inesperados? Na verdade São visitantes esperados Que nos preocupam Um pirata em particular Um pirata morto Mas nem por isso Menos perigoso Hum... Hora de ir Meu destino espera Boa sorte Tá bom Vamos até a estrada E aqui temos muitos locais que a gente pode ir Vamos aqui na clareira Ele andando aqui De vez em quando a gente vê o pessoal passando por aqui Bom Vamos acelerar aqui o processo Vamos dar uma olhada aqui pra tenda Parece que tem algo acontecendo aí dentro Eu até pro entraria no canhão Mas A pólvora me faz espirrar Pois é eu que não entendo Machuquei a mão do manduleões Duvido que aquele arranhãozinho se compare a minha alergia crônica Você vai entrar sim Que alergia que nada se é fingido Você é que vai entrar no canhão Não Entra você no canhão Não Entra você no canhão Desleixado Larápio Rufião Fanfarrão Fuinha Doninha Eita Machuquei a sua vida Pode passar Melhor pausar Eles falam muito rápido Leiam Caso vocês queiram Leiam Porque eles falam muito rápido Meu irmão Bill É bom Não é? É sim É muito simples também Agora eles respiram Vem aquele canhão logo ali Tudo que deve fazer É entrar no canhão Iremos atirar você como Uma bala humana É seguro Pode confiar E então O que me diz? Ahm Quanto irão me pagar por isso? Que tal 478 peças de ouro? Ahm Ok Aceito Você tem um capacete? Ahm Não Não tenho capacete Você precisa Vou precisar de um Mas é claro que eu tenho Que tipo de idiota você pensa que eu sou? Mostre-nos então Queremos ter certeza De que é seguro Não queremos que se machuque Não senhor Tudo bem Então Vamos pegar A panela Pega aqui E vamos na verdade Usar A panela Com Ed mesmo Ou puxar Não consigo mover isso Pegar A panela Tá Tá bom Alguém cozinha Uma linguiça Aqui dentro Tá Vamos usar A panela Com o açaí Com o canhão Cadê o canhão? Não dá pra selecionar o canhão Olha só Vamos dar a panela Para os irmãos Fet... Fetnut Ah Isso irá servir como capacete Agora podemos fazer um número Vem até aqui meu filho Coloque o seu capacete Entre no canhão E nós cuidaremos do resto Eco 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 Funciona Mas que alívio Ei? Você está bem? Ahm Cadê meu capacete? Esse aqui é melhor Sou Bob Você é a minha mãezinha Ele está bem? Orra Nos livramos Embaraçoso E finance Financialmente Debilitante Processo Eis o meu O seu pagamento Rapaz Uma recompensa Por nos ajudar Só precisamos Aprimorar As pontaria Elk Eu é que vou Entrar agora Não Eu é que vou Entrar Não Eu Não Eu Desleixado Larápio O Piel Eu não lembrava Que era pra Tinha que clicar em Dar A panela O amizade Dar o que? Parece que tem algo acontecendo ali E tem Aqui não vai ter mais nada Faz muito tempo Que eu joguei esse jogo Eu não lembro Tanta coisa assim Bom Vamos voltar pro posto de vigia Agora que temos Dinheiro pra comprar o mapa Aproveitar né Vamos voltar aqui pra cidade Eu vou me dar o direito De acelerar essa parte Porque É bem lento Ele anda bem devagar Então vamos falar com ele Com licença Tenho Ah Só você outra vez Voltou pra adquirir O mapa lendário Do Do mapa O mapa do lendário Tesouro perdido Daí vale tudo hein Espero que tenha dinheiro suficiente Dessa vez Ah Vou levar sim Vai dar um belo presente Sabe Decisal a sua Aqui está Agora Deu fora Perfeito 380 peças de ouro Com licença Tenho Ah Só você outra vez Eu lhe falei que só havia Um mapa em existência Agora Deu fora Tá Agora a gente tem aqui O mapa Acho que eu fui enganado Isso não é um mapa Tem cara de ser Aulas de dança A dança no macaco Atrás Dois Três Quatro Esquerda Dois Três Quatro Direita Dois Três Quatro Esquerda Dois Três Quatro Direita Dois Três Quatro Atrás Dois Três Quatro Direita Dois Três Quatro Esquerda Dois Três Quatro Atrás Tcha 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 Hum Interessante Bom Vamos entrar aqui Nessa Nesse local Hum Parece Parece uma versão Desnutrida De Atlas O titã Da mitologia Grega Dejamos Dejamos um pote Com gordura De morcego Uma caixa Rotulada As camas Sortidas Um celeiro Com caspa De macaco E alguns Dedos De gato Dedos De gato Que crueldade Cobras Galinhas Tá Vamos ver O que mais Temos aqui Cestas Poxa O que será Que tem Nessas cestas Hum Eu poderia Dar uma olhada Mas Será que Dá pra abrir Eu acho Que eu não estou Tão curioso Assim Pra ver O que tem Dentro Podem ser Cobras Venenosas Hum Tá Vamos ver Aqui o frango Hum Um frango De borracha Com uma Roldana Embutida Pra que Será Que serve Isso Ah Vamos pegar É porque Não Quem sabe Ninguém Irá notar A falta Disso Hum Pobrezinho Seja lá O que tenha Sido Isso Este Sim É o cálice De carpinteiro Melhor Não Eu não Eu posso Escolher Eu Melhor Não Eu posso Escolher Totalmente Referência Indiana Jones Minha dicção Também está Horrible Não Obrigado Prefiro Não Encostar Nessas Coisas Sinistras Bom Vamos vir Pra cá Agora E Sumiu Ele atrás Em que posso Lhe ajudar Filho Meu nome é Gain Burstrapwood Sou Poderoso Sou um Poderoso Pirata Quanto custo Esse frango Maneiro Aqui Você sabe Lemãos Vou ficar Rico Algum Dia Meu nome é Espere Não Diga Nada Sinto Que Seu Nome É É Gibers Gibers Tripful Não Tripwood Gibers Tripwood Estou Certa Uau Isso é O máximo Quase Mais Algum Truque Não Faço Truques O Que Eu Sinto É Pura Verdade Hum Quanto Custa Esse Frango Maneiro Ah Veja Que Você Sente Gulpado Por Roubar O Meu Frango Pode Levar Agora É Seu Por que Não Quer Mais O Frango Está Com Alguma Maldição Vudu Não A Rodona Anja Demais Você Sabe Lermãos Vou Ficar Rico Algum Dia Então Posso Ver Em sua Mente Que Você Está Interessado No Seu Futuro Tenho Absoluta Certeza De Que É Isso Que Deseja Saber Sim Conte Me Tudo O Que Aconte Com Sim Conte Me Tudo O Que Aconte Com Com Estou Tendo Uma Visão Vejo que você tem uma longa, longa viagem Você é o capitão de um navio Legal Estou vendo O que? Tá vendo o que? Um macaco gigante E aí? Vejo você no interior do macaco Que nojo Espere Tudo está ficando claro Sua jornada terá muitas etapas Você irá ver coisas Que seria melhor não ver Ouvirá coisas Que seria melhor não ouvir Aprenderá coisas Que seria melhor não aprender Mas que tipo de coisas? Odeio surpresas Não! Ainda não chegou a hora de você saber Volte após descobrir o seu objetivo na vida E aí então Poderei dizer Isso daí fica muito epilético Na versão remasterizada E aí? Na versão remasterizada Isso daí fica muito epilético Já aqui ficou um pouquinho mais suave Pelo menos Ah Estou pronto Para saber mais do meu futuro Alô? Acho que não tem mais ninguém aqui Tá Vamos só seguir Ok Bom Algo que eu posso fazer Ah Vamos lá Direto Pensando bem Eu vou deixar para a próxima Já está muito grande esse vídeo Bom Então é isso Vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E Não se esqueçam De também deixar A sua avaliação E o seu comentário Isso ajuda muito O canal da Elite Clássicos E Meu canal principal Está aí na descrição Do vídeo Caso queiram conferir Muito obrigado A todos vocês Que assistiram E a gente continua No próximo vídeo Aqui no canal Da Elite Clássicos Tchau Aqui no canal Tchau 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 Tchau